Tudo bom meus queridos, como é que vocês estão? Hoje o vídeo é aquele vídeo comparativo, são as nossas builds do Windows 11 Sim, voltamos àqueles vídeos, na verdade eu fiz esse vídeo porque em várias builds anteriores tinha alguma instabilidade o alternado perfil não estava legal, que eu estava citando antes então eu quero fazer um vídeo com uma compilação de vários para a gente dar uma analisadinha nos valores lembrando que eu tenho aqui um Ryzen 5950X que eu sempre faço os testes no modo padrão e setando um determinado perfil lembrando que o modo padrão o processador funciona 1.5V e a frequência fica controlada pelo computador dando uns picos altos e uns picos baixos então pega desde o clock básico até o clock mais alto beleza, e depois setando alguns perfis como eu tenho meu perfil de 1.5V e de 1.25V são sempre perfis abaixo que dá um consumo de energia mais baixo proporcionalmente, gasta menos, gasta menos, gasta menos não tem uma temperatura mais baixa, certo? deixa eu abrir e mostrar aqui ele para vocês então do lado esquerdo pessoal, temos a build número 25276 deixa eu aproximar para vocês e do lado direito a build anterior na verdade esse vídeo está saindo depois da nova build que eu não testei ainda mas eu solto ele, só por questão de pegar e liberar aí no YouTube logo o vídeo da build nova então olha lá, build 25281 primeira diferença entre as duas então aqui nós temos o padrão no Cinebank R23 aqui ele estava rodando e aí a gente pode ter uma análise picos máximos deu 4.7 GHz mas a maior parte do tempo ele rodando ele ficou ali em picos de 3.6, 3.7 deu um outro pico lá no topo e a temperatura, já deixa eu mostrar ela aqui para vocês deixa eu passar aqui então aqui eu já tenho ele finalizado olha lá, tem alguns picos que deu 23.360 pontos um pouco abaixo dos sets anteriores que você me estava dando na casa dos 24.000 pontos certo? então já deixa eu passar a próxima imagem para mostrar a temperatura para vocês então aqui nós já temos ele finalizado opa, aqui estava rodando meu teste desculpem aqui ó, teste finalizado batendo temperatura aí de 81 graus aquele dia em Santa Maria estava a mais ou menos 30 graus eu estava com só o ventilador ligado isso que o meu gabinete tem uma boa de uma ventilação eu tenho um air cooler da Noctua não tenho um water cooler certo? lembrando que esse air cooler da Noctua ele tem um desempenho muito bom então olha lá, 23.000 pontos beleza, comparando com a build nova até aliás, deixa eu mostrar uma coisinha que também importa para nós, aqui ó que é a nossa nosso consumo acho que eu esqueci de dar o print no consumo deixa eu ver ali é, esqueci de dar o print no consumo mas não tem problema tá? então ele pega mais ou menos o consumo para padrãozinho tá? aqui do lado direito nós já temos com a build nova na build nova o que nós alcançamos ali? certo? perfil padrão tá? então, 73 graus sim, 73 graus e acontece o mesmo caso do anterior tá? então ficamos ali com 73 graus tá? e acontece aquilo mesmo que eu disse para vocês que o núcleo dá uns picos altos e uns picos baixos mas a maior parte fica no mediano né? mas pelo menos teve um controle de temperatura bem legal já trazido na nova build quanto os 81 do outro tá? deixa eu passar a imagem aqui para nós então aqui eu tenho os cores né? óbvio, deu uns picos bem alto lá tá? e o valor ali mediano foi 3.6 3.7 né? 4.7 deu alguns tá? mas nada demais né? e eu consumo lá na verdade é CPU VDD né? eu consumo lá 260 amperes que deu certo? a parte legal dessa nova build é que aquele nosso padrão 1.15 volts que eu uso voltou a funcionar então 1.15 volts setado a 4.4 GHz sendo que o padrão de suprostador é 3.6 se eu não estou enganado tá? então olha ali ó CPU 72 graus tá? então ficou no 72 graus ficou muito bom perante a frequência que ele deixa lembrando aqui todo o tempo fica rodando a 4.4 GHz no perfil padrão ele fica oscilando e aqui a temperatura mais baixa por exemplo agora aqui eu tô meu computador tá a 58 graus tá? até deixa eu abrir o Ryzen Master pra mostrar pra vocês ó só ficou a tela preta porque ele tá abrindo aqui tá pedindo permissões então que perfil que eu tô setado aqui ó ele tá ali ó 58 graus tô com o perfil setado de 1.15 volts e 3.6 que eu coloque básico dele tá? um perfil que eu tenho usado muito é esse aqui ó 1.15 4.4 que eu mostrei pra vocês tá? deixa eu dar um apply nele provavelmente a temperatura vai se manter ou vai diminuir um pouquinho e também que eu tô conseguindo chegar a 1.14 volts deixa eu ir em home olha ali ó olha pra quanto foi a temperatura tá? já caiu quase 10 graus a temperatura justamente por causa daquela curva que ele faz quase 10 graus tá? óbvio com o uso mais elevado vai chegar lá nos 73 graus mas isso é muito legal sendo que agora eu já tô sentando na nova build beleza? tá? lembrando pessoal o rising master não é brincadeira cuidado que dependendo o que vocês fazem podem queimar o processador de vocês ok? mas ele é mais fácil fazer um teste do que tu fazer direto pela BIOS sendo que dependendo da configuração que tu colocar se a tua BIOS não resetar como já aconteceu na minha tá? eu não tenho um botão de reset na minha BIOS essa da MSI espero no futuro comprar uma placa melhor tá? que eu posso fazer o reset direto pra ali ela só tem via USB atrás mas é bem ruim sabe? e eu já tentei usar uma vez já não funcionou direito tive que ir lá e literalmente zerar BIOS zerar não a gente corta a energia ali e ela reinicia tá? então ali ó 49 graus tá? então fica uma temperatura bem legal pra se trabalhar certo? ainda sobre essa BIOS olha ali ó deixa eu passar aqui diminuir aqui pra poder passar a nossa imagem tá? então aí ó os cores todo o tempo trabalhando a 4.4 tá? ó consumo máximo lá ó dos cores que eu esqueci no outro dedal o print né 130 watts tá? sendo que no padrão bate mais ou menos às vezes uns 250 de consumo 130 quando eu tô consumindo menos tá? tô com uma frequência mais alta e uma temperatura mais baixa isso é muito bom pro suador e pra vida útil do computador tá? então a gente fica aí nesses pessoal e aqui ó outro perfil que eu setei também tá? ah esqueci de falar do anterior tá? ó pontuação 27.911 pontos contra os nossos 23.360 uma diferença bem considerável né? bem considerável mesmo tá? e eu também tenho outro perfil que eu citei com 1.14 volts tá? que bateu ali ó a mesma casa 27.908 então deu quase a mesma coisa tá? a diferença ó ali a mesma coisa deu na temperatura 72, 73 graus não deu muita diferença certo? e aqui é o consumo 130 tá? então 130 watts de consumo é pra vocês verem o consumo tá? deu 2 watts a menos com 1 volt a menos no processador tá? é legal deixar mais a 1.15 tá? pode usar 1.14? sim, pode tá? quanto menos conseguir menos energia né? mas não é todo o processador esse meu processador como a gente brinca é o sorteio do Vale Silício né? porque Vale Silício é sorteio literalmente do Silício tá? porque literalmente tu não tem como saber a quanto que ele vai ele vem com o básico o máximo é só tu testando colocando ali ó voltagem controlando amperagem tá? mexendo em frequência tá? então é justamente isso tu não sabe qual que é o limite né? mas ele tem como o clock básico óbvio são feitos vários testes pra dizer que esse chip funciona tanto mais ou menos tem um clock máximo de tanto tá? mas aos níveis padrões certo pessoal? então fechamos nosso vídeo aqui hoje depois eu vou largar da nossa build de novo um comparativo também da 25284 então tu aproveita aí ó coloca teus comentários tá? eu quero gravar uns vídeos aí também de como que tá nos jogos sabe? usando o cap frame tá? só tenho que dar mais uma estudadinha no cap frame pra trazer esse comparativo pra vocês quando vem até dentro isso daqui com alguns gráficos algumas coisas beleza? abração meus queridos até o próximo vídeo tá? não esquece aí se inscrever no canal dá um curtir porque aqui depois você aprende tudo fica mais fácil e aí Legenda Adriana Zanotto